O assunto agora é economia, diferentemente do estado de São Paulo que registrou queda no número de financiamentos Rio Preto teve uma alta de quase 3% nos contratos assinados, o mercado está aquecido Luiz Henrique está de olho em um destes apartamentos que acabaram de ser construídos em Rio Preto Ele e a mulher moram em uma chácara e querem se mudar para a cidade Eles gostaram do imóvel e principalmente das taxas de financiamento A gente veio conhecer para ver como estão as parcelas, como vai sair depois O senhor acha que está fácil para financiar um imóvel hoje em Rio Preto? Eu acredito que sim, tenho vários amigos que financiaram e até mesmo em questão de entrada eles estão facilitando, dividindo As oito torres com 288 apartamentos ficam na região norte de Rio Preto 60% dos imóveis já foram comercializados O diretor financeiro da construtora diz que as facilidades na hora de fechar negócio são fundamentais para alavancar as vendas Diferente do estado de São Paulo que registrou uma queda de 3,4% no número de financiamentos Rio Preto teve uma alta de quase 3% Isso faz com que as construtoras ergam cada vez mais novos empreendimentos Hoje a gente sabe que Rio Preto tem uma micro região muito forte E a gente acaba vendendo para públicos da região como um todo A gente tem um número de casamentos e divórcios em Rio Preto muito alto O que gera uma necessidade de moradia O diretor regional do Secov explica que o momento, apesar da crise, é bom para o setor de imóveis Principalmente novos em Rio Preto Nós entendemos que isso acontece devido a nossa economia em São José do Rio Preto Que é o terceiro setor Ou seja, nós dependemos muito de prestação de serviços, de profissionais liberais Entendemos que dificilmente toda a cadeia desse segmento, área de saúde, educação Esteja ruim simultaneamente Pelo contrário, se um departamento está ruim Se um determinado segmento está ruim O outro está bom Isso acaba equilibrando e fazendo com que a cidade se destaque no financiamento imobiliário Programas como o Minha Casa Minha Vida do Governo Federal Ajudam a aumentar o número de financiamentos Já que facilitam para quem quer ter a casa própria e não pode pagar muito O que nós estamos vendo no horizonte hoje econômico Que vai haver uma melhora significativa Inclusive com o número, com os financiamentos que foram mudados agora pelo Governo Federal Inclusive aumentando o valor do financiamento para 1 milhão e meio De 750 mil para 1 milhão e meio Isso faz com que uma outra faixa do mercado que até então não era atingida pelo financiamento Vai ter uma possibilidade de adquirir mais um imóvel